Olá a todos, sejam bem-vindos ao Onde Investir 2024, segundo semestre, onde a gente vai falar sobre cenário macroeconômico e quais os melhores investimentos agora para o final do ano. Não se esqueça de baixar o relatório no QR Code ou no link da descrição. Bom, vamos começar falando do cenário macroeconômico, que foi muito importante nesse primeiro semestre e sem dúvida tem muitas novidades para o segundo semestre. Mas antes de falar de cenário Brasil, eu vou chamar o Arthur Mota, que é o Estrategista Macro Offshore, para falar de cenário global. Arthur. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur Mota, economista do BTG Pactual, focado em análise do cenário global. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre como é que está a nossa cabeça, tanto para o ambiente macro aqui nesse segundo semestre, bem como as estratégias de investimento e posicionamento de mercado. Em geral, como a gente viu, o primeiro semestre é um semestre bastante volátil, com mudanças de cenário de juros, mas ainda uma percepção geral de que as economias desenvolvidas continuam crescendo, os Estados Unidos continuam crescendo, a Europa conseguiu se recuperar, a zona do euro já está cortando juros, e agora esse segundo semestre começa, de certa forma, o período com mais eventos macros para a gente prestar atenção. Não só da agenda política, mas principalmente da agenda de política monetária, efetivamente. No momento atual, a gente está aqui tentando equilibrar as forças para a construção do cenário entre o cenário de crescimento americano, se a gente vai continuar vendo esse excepcionalismo de crescimento em relação à maior parte das regiões do mundo, o que favoreceu muito o mercado acionário americano nos últimos meses. Por outro lado, também demandou uma taxa de juros alta por mais tempo. Por outro lado, também, a gente está olhando aqui um processo final de desinflação que, na nossa visão, vai abrir espaço para o Banco Central americano começar a cortar juros agora, nesse semestre, mais especificamente em setembro. No meio disso tudo, a gente ainda tem que avaliar como esse cenário, esse ambiente, se conversa com a dinâmica eleitoral. É bom lembrar que agora, nesse segundo semestre, a gente tem diversas eleições no mundo. No curto prazo, já agora, nesse mês de julho, eleições na França já ocorreram, também no próprio Reino Unido. E o grande evento será, obviamente, a eleição americana, que vai definir o cenário fiscal, o cenário político, para os próximos quatro anos. E, obviamente, o mercado de juros, por exemplo, é o que está prestando bastante atenção nisso. No momento atual, e aqui vou frisar bastante, a gente tem, por enquanto, Biden e Trump como os candidatos que vão concorrer a esse evento. A gente tem visto um leve favorecimento ao Trump, não só nas pesquisas agregadas, como também regionais, que teria uma maior parcela dentro da probabilidade de vitória para o candidato republicano. Por outro lado, não existe uma dúvida sobre como será o Congresso, e o cenário do Congresso vai ser muito importante para a definição do cenário do mercado, que quanto mais forte o presidente é, por consequência, quanto mais apoio atendendo o Congresso, seja na Câmara ou no Senado, se tiver a maioria dos dois, o partido republicano, o mercado vai olhar, de certa forma, com um pouco mais de apreensão, dada a facilidade de passar a proposta. O mercado, em qualquer região do mundo, gosta de governos, basicamente, divididos. Então, também é um cenário para a gente prestar atenção. Mas, no geral, nossa visão é que a economia americana vai continuar crescendo no segundo semestre, a gente não tem um cenário de recessão como um cenário base, porém, crescendo menos do que foi o primeiro semestre. Vai crescer ali num ritmo mais módico, principalmente em função de um consumo que já passou da sua melhor parte. Por outro lado, a economia da zona do euro continua em processo de recuperação, um crescimento ainda abaixo do par americano, que é, inclusive, difícil para a moeda europeia, inclusive, ainda com incerteza dos desdobramentos dessas eleições regionais que estão acontecendo e que aumentam, inclusive, o risco fiscal na zona do euro. Com consequência, a gente vê um ambiente onde, por mais que o Banco Central Europeu tenha espaço para cortar juros, ele vai ter menos espaço do que ele teria no ambiente, com menor incerteza. E o euro vai ter menos suporte. Com consequência, o dólar vai continuar forte na nossa visão durante todo o segundo semestre. O dólar no mundo, não simplesmente o dólar só contra o real. E, por fim, a China continua ainda sendo um desafio, não encontrou ainda formas de estabilizar o seu mercado imobiliário a despeito de várias medidas já sendo adotadas e agora também enfrenta desafios da sua agenda externa. Essa pauta de exportação está ameaçada com vários países e parceiros econômicos impondo restrições e aumentando tarifas, que inclusive é uma própria agenda dos Estados Unidos e eventualmente no governo Trump, também que deixa um desafio adicional para o cenário chinês. Com tudo isso na mesa, hoje a gente prefere, nas alocações offshore, continuar muito focado em renda fixa, dado o nível de taxa ainda elevado no início do processo de queda de juros, que é o melhor momento, inclusive, usualmente para se aplicar. Os juros reais nos Estados Unidos ainda estão muito elevados. Então, no momento, a gente continua a aplicar nos juros soberanos, em teses de grau de investimento, com empresas de qualidade, pensando aqui no mercado corporativo, mercado de dívida, a gente continua sobrealocado nessas duas classes de ativo. No mercado acionário, a gente continua subalocado, com menos recursos em relação ao nosso benchmark. Por outro lado, dentre as regiões do mundo, a gente permanece com o dinheiro mais focado nos Estados Unidos, mesmo crescendo menos do que foi o primeiro semestre, também o ano passado. A gente entende ainda que as teses de investimento estruturais estão aqui, iniciando o ciclo de queda de juros e, nesse sentido, também com o favorecimento de uma política local, depois das eleições, muito forte. Então, o segundo semestre, que vai ter vários eventos para se prestar atenção. Um semestre, de certa forma, deve ser um pouco mais volátil até do que o primeiro, com vários eventos políticos. Por outro lado, a nossa visão ainda assim, é um ano super exuberante para as alocações internacionais, super favorável, né? Você colocando o dólar ou não nessa conta, super positivo e a gente continua vendo isso para o segundo semestre, especialmente na economia americana, tá bom? Mais detalhes dessa análise, vocês encontram no nosso relatório disponível, no nosso site. Um abraço e até a próxima. Arthur, super obrigado pela explicação do cenário macroeconômico global, que foi fundamental nesse primeiro semestre para a gente entender um pouco mais sobre a evolução dos preços, dos ativos, não somente lá fora, mas principalmente aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil, o que foi de destaque nesse primeiro semestre foi a deterioração do cenário econômico. A gente viu o quanto a curva de juros teve uma abertura muito importante, fazendo uma marcação a mercado negativa nos preços dos títulos públicos no Brasil. E o dólar também, por consequência, teve uma depreciação muito grande. O contrário do que todo mundo imaginava no início do ano, que teria rapidamente um ciclo de corte de juros pelo Fed, o que não se concluiu nesse primeiro semestre. No Brasil, a gente acreditava que a taxa de juros teria um corte maior, se encerrou aparentemente em 10,5% a taxa Selic e, consequentemente, os preços dos ativos no Brasil, que vinham precificando um otimismo maior, acabaram precificando esse cenário mais desafiador. Bom, o que a gente está vendo para o segundo semestre, portanto? As projeções macroeconômicas para o Brasil se alteraram para 2024 e também para 2025. Em relação à atividade econômica, a gente segue com um cenário positivo para o setor de comércio e serviços, que devem ainda liderar o crescimento da atividade junto com o consumo das famílias. Agora, para 2025, a gente vê um crescimento um pouco menor. dado que a gente tem uma taxa de juros mais alta para 2024 e a gente não tem mais um impulso fiscal gerado ali no final de 2022 e 2023, a gente deve ter uma atividade um pouco menor. Então, o resumo dessa história para o PIB é que a gente deve sair de um crescimento de 2,4% para 2,2% do PIB em 2024 e de 2,2% para 1,8% de crescimento para 2025. Em relação à inflação, a gente também teve revisões importantes. Dado que a inflação de alimentos vem subindo mês após mês e a inflação de serviços não desacelera como o mercado imaginava em relação de um juro mais contracionista, as expectativas de inflação têm subido. Não apenas no relatório Focus, mas também aqui no BTG Pactual. Portanto, o resultado disso é um IPCA de 2024 que saiu de 3,8% para 4,2% para o final desse ano e de 3,6% para 4% ao final de 2025. Esse cenário vai muito em linha com o que está acontecendo não apenas no cenário do setor externo, do câmbio. Vale lembrar que o dólar saiu de em torno de R$ 5,00 para R$ 5,00, chegou a quase R$ 5,70 ao longo desse primeiro semestre. Isso consecutivamente impacta as expectativas de inflação, mas também nesse cenário de atividade mais resiliente. Vale lembrar que a taxa de desemprego no Brasil está em 6,9% com ajuste sazonal. É a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. A consequência disso é um consumo das famílias mais elevados. E, novamente, com o preço do alimento subindo e sem a descida ou a descendência ou a desinflação dos preços dos serviços, a gente tem uma inflação esperada um pouco maior do que a gente tinha. Então, esse cenário de atividade e de inflação trouxeram, obviamente, essa revisão mais preocupada com a taxa de juros. Taxa de juros é essa, que no início do ano a gente entendia que poderia ser R$ 9,5 no final desse ano, mas todos os desafios, tanto da inflação e quanto do câmbio, fizeram o Banco Central optar por uma taxa de juros de R$ 10,5. E nós entendemos que esse nível de juros deve permanecer nesse mesmo patamar até o final do ano. Independente se o FED vai iniciar o seu ciclo de corte de juros lá fora ou não, nós entendemos que o Banco Central deve continuar com essa mesma taxa de juros, dado que há uma desancoragem importante das expectativas de inflação. Em relação à política fiscal, esse aparentemente é o grande tema não só desse segundo trimestre que passou, mas agora para o segundo semestre. Vale lembrar que no segundo trimestre o governo enviou o projeto de lei de diretriz orçamentária para 2025 com metas fiscais mais frouxas e premissas macroeconômicas bastante positivas. A consequência disso foi o mercado interpretando essas mudanças como uma mudança não positiva. E isso, obviamente, refletiu nos preços dos ativos. Então, de tudo que a gente vê, a política fiscal é aquela que tem, digamos assim, a maior capacidade de descomprimir esses valores reprimidos ou os preços reprimidos dentro do mercado financeiro. Nós entendemos que uma melhor sinalização da política fiscal com uma condução mais, digamos assim, benigna para a trajetória da dívida PIB pode trazer uma maior credibilidade estrutural para o país e o fluxo voltando ao Brasil, fazendo uma apreciação não apenas do câmbio, mas também dos outros ativos correlacionados, como bolsa de valores e títulos públicos, por exemplo. Então, na nossa avaliação, o cenário fiscal vai ser super importante no segundo semestre, principalmente numa sinalização de ajuste fiscal. Agora, isso vai acontecer nesse momento? Essa é a grande questão do mercado e não tem como responder a priori. Então, a gente vai precisar acompanhar esse segmento. Para finalizar da parte do Brasil, o setor externo, por mais que o câmbio tenha depreciado, a balança comercial vai muito bem. Vai lembrar que a gente continua ainda com um saldo comercial em torno de 85 bilhões de dólares no acumulado 12 meses e é um saldo muito positivo. Vai lembrar que esses números são números do balanço de pagamentos medido pelo Banco Central. Esse dado é super positivo. Nós entendemos que ele deve continuar nessa velocidade ao longo do segundo semestre. E a gente está vendo também as transações correntes do Brasil ficando menos negativas mês após mês. Então, acho que são dados positivos. Agora, vale a gente ter um cuidado em relação ao crescimento da compra de criptoativos no Brasil, porque até o momento esse entendimento é de que isso vai na conta de importação da balança de pagamentos. Portanto, se tiver uma mudança, digamos assim, de contabilidade de criptoativos, a gente pode ter um ganho da balança comercial, mas uma piora da conta financeira. No fim do dia, isso vai ficar anetado, mas o acompanhamento disso pode trazer interpretações importantes. No fim do dia, o cenário externo do Brasil parece ser um cenário bastante positivo. Agora, o que está sendo refletido no câmbio não é exatamente uma piora ou no saldo comercial, ou em transações correntes, ou no investimento direto no país. Isso está se refletindo nessa incerteza em relação à condução da política fiscal e da política monetária. Se essas sinalizações melhorarem, nós vemos um espaço bastante importante para uma apreciação do real e esse número deve ser em torno de 5,30 para a final desse ano. Por fim, o grande tema do segundo semestre para a política monetária é a sucessão presidencial. Vale lembrar que nesse segundo semestre se encerra ali o mandato presidencial do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e deve ter uma alteração, ou melhor, haverá uma alteração, mas possivelmente uma sinalização já no terceiro trimestre de quem será o novo presidente. Sem dúvida, esse tema vai mexer com as expectativas do mercado e, consequentemente, com as estratégias de alocação e rentabilidade aqui dos nossos ativos. Bom, esse foi o cenário macroeconômico para o Brasil e também do cenário global feito por mim e pelo Arthur Mota, estrategista offshore. Não se esqueça de baixar o relatório Onde Investir 2024, tanto no QR Code quanto no link da descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.